1, 2, 3, 4 Dá licença de eu tocar nesse lugar Dá licença de eu cantar nesse lugar Quero tocar pros anjos A empresa da guerra mais valia da morte A última sentença, a violência nas ruas O pior terrorismo, a soja transgênica Clonagem da mente, dos órgãos vitais A nova ciência, moral decadente Tradição milenar, outra tendência Qual o assunto que mais me interessa?